Quem tá aqui comigo hoje, Thorzinho, fazendo uma reciclagem aqui na questão das caminhadas. Thor é um cachorro bem inseguro, com uns traços territoriais, mas na rua o problema dele é mais medo. Medo das coisas, barulhos, barulho de carro, barulhos altos de forma geral. Tem um tempo que eu não vejo ele, então voltei aqui hoje pra gente fazer uma reciclagem, ver como é que esse menino tá, com barulhos, com barulhos bem altos aqui atrás da gente, o pessoal cortando grama, ver que ele fica bem desconfortável, mas tem certeza que a gente quer caminhar. A intenção é seguir em frente, não alimentar o medo. Na Thorzinho. Vamos que vamos. Olha quem tá aqui. Fez uma paradinha aqui agora. Falo sempre pra vocês que às vezes é importante o cachorro aprender a estar, a existir nesses ambientes. Principalmente aqui, que é um cruzamento que pra ele é complicado, tem bastante carro, bastante gente. Então, eu tô pedindo um estado mais relaxado. Pagando pelo que ele me dá. Existe bastante alerta ainda, como vocês podem ver, mas ele tá tolerando. Normalmente ele foge, quer sair correndo. E ele já tá um pouco mais rendido, né? E o bolo. É isso aí. Pausas pra relaxar, gente. Importante ao longo do processo. Aqui tem uma situação incomum também. Quer dizer, não é incomum, né? Acaba sendo mais comum que qualquer outra coisa. Bem ali na frente da gente tem dois cães. Um pequenininho, fazendo uma away. E um... Maior... Dois maiores, né? Mas aqui, ó. Esse é o mais importante. Existir. Existir, né? Muito bem. Muito bem. Olha então. Os cachorros. É esse o objetivo aqui. Nome. Ó. Olha. Não tem problema. Mais cachorros ali. Aqui, ó. importante seu cachorro não virar o espelho do outro principalmente quando a gente fala em portão aqui estamos na quadro Antônio, a rua que torna mais dificuldade, uma das né, bastante caro, bastante gente, bastante barulho, ele tende a ficar muito agitado, quer fugir, então a gente está fazendo esse circuito aqui algumas vezes com ele é importante repetir o circuito, interromper o ciclo de mito, principalmente para cães como ele, não basta só você reforçar o comportamento calmo, mas você precisa também ter a habilidade de intervir quando o cachorro entra naquele modo crônico que é sair correndo da situação, e eu acho que nesse ponto o coletivo eletrônico é a melhor ferramenta, te permite quebrar esse momento meio que de desespero que o cachorro entra para que ele possa voltar e seguir você com mais tranquilidade, faz algumas pausas aqui, que está vindo um cachorro, que não necessariamente é a melhor influência para ele nessa hora, mas tolerar, tolerância é o mais importante isso ele já está fazendo direitinho, olha a torrentinha, vamos de novo agora, na outra direção, aqui as calçadas são estreitas, tem bastante movimento normalmente qualquer cachorro ficaria um pouco, teria uma certa reserva de andar aqui, e para ele isso acaba sendo potencializado um pouco mais mas é mundo real isso, isso aqui é onde ele mora, tem que andar aqui, não tem muito para onde correr, então quanto mais adaptado ele estiver, nesse tipo de ambiente melhor, quanto mais relaxado ele conseguir ficar, quanto melhor for a habilidade dele de tolerar tudo isso aqui, sem entender que ele precisa fugir, sabendo que ele pode confiar em quem está guiando ele ao longo do caminho essa intenção vocês virem aqui o movimento como é bastante carro mas estamos seguindo em frente, não é Tózinho? Isso aí e vocês virem aqui no campo não é Tózinho? sim tá não é Tózinho? eu tenho que�맙 Solomon Muito feliz.